Música São Paulo e Rio ganharam uma retrospectiva que exibiu toda a obra da cineasta Helena Solberg que em junho próximo completa 80 anos de idade. Esse convite veio de uma associação chamada Filmes de Quintal de Belo Horizonte e me surpreendeu e havia uma proposta também de renovação dos filmes que haviam muitos filmes já se deteriorando. Agora, retrospectiva é sempre uma coisa meio complicada, né? Você fica meio assustada, assim, estão querendo me arquivar, como é que é, o que é isso? E também você reivê seus filmes, para mim, é rever minha vida. São 17 filmes, cada filme é uma etapa, é um momento, é uma aventura, te faz refletir muito, é uma questão também de autoconhecimento, de autocrítica. A proposta da Mostra é fazer essa retrospectiva da obra da Helena, trazer esses filmes feitos fora do Brasil, que são pouco conhecidos, pouco vistos, né? E, de alguma maneira, resgatar e trazer essa importância mesmo da obra dela. O cinema da Helena é bem diverso, na verdade, ele atravessa décadas, né? Ela começa lá nos anos 60, tem filmes até 2015, se não me engano. Então, ela vai mudando muito de acordo com o tempo, mas uma das características marcantes é o engajamento. São filmes muito políticos, né? Seja por questões feministas ou por questões ligadas à terra, né? Então, ela está sempre ligada com essas questões políticas fortes do Brasil e da América Latina. Você não pode ter uma política pública de saúde determinada por um dogma religioso, né? Isso é arcaico, isso é medieval. Como é que você vê a relação do Brasil de hoje com os seus filmes? Eles ganham novos significados? Olha, isso foi a surpresa para mim dessa amostra. É que eu vi, de repente, que sim, que era muito interessante, uma memória importante. Eles trazem uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje. E algumas coisas parecem também que não mudaram, o que é meio trágico. Isso me surpreendeu. Eu tenho um filme chamado The Brazilian Connection, que é a conexão brasileira, que é o momento das diretas, e que tem, assim, um quadro inteiro daquelas pessoas todas. Desde Lula, Fernando Henrique, a Severo Gomes, a Neoprisola, jovens, fazendo seus discursos e suas apologias. E é muito interessante você botar isso de encontro ao que está se passando hoje. Tem um filme também, Home of the Brave, que é um filme que eu gosto muito, que é sobre a questão dos índios, e que começa em Genebra, com uma reunião internacional de todos os povos nativos, e fala da questão do planeta, da sobrevivência do planeta, a questão do meio ambiente. Isso é uma questão super atual, né? Então, eu fiquei muito contente que eles não envelheceram. Tchau, 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 tchau Obrigado.